A estratégia de acesso ao mercado de uma empresa depende de uma boa escolha de produto e de uma boa escolha de comunicação ou de marketing, mas também depende de saber o que se espera dos canais, porque canais diferentes entregam resultados diferentes. Se eu for olhar para canais como atacadistas, grandes varejistas ou revendedores independentes, eles podem entregar uma grande abrangência de mercado, a presença em muitos lugares, mas de outro lado eu tenho uma dificuldade de controle nesses tipos de canais. Então, se eu estou procurando controle, se é importante para mim controlar a forma como o meu consumidor vai interagir com o meu produto, então outros tipos de canais, como redes próprias ou redes de franquias ou mesmo especializados, podem ser canais que vão atender melhor a minha necessidade e a estratégia ideal para o meu produto. E eu tenho ainda a questão de custo, determinados produtos vão ter, necessitar de custos muito baixos de canal para conseguir chegar em competitivos no mercado, enquanto alguns outros permitem que eu gaste mais para conseguir garantir uma melhor qualidade de atendimento, um melhor posicionamento e uma melhor margem para o meu produto. Saber escolher entre custo, controle e cobertura é o ponto essencial para a gente ter uma boa estratégia de canais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto